Segundo as informações da Polícia Civil, o golpista procurava por ofertas de venda de celulares pela internet, se apresentava com nome falso, afirmava que compraria o aparelho e depois que a vítima enviava o telefone, o suposto comprador sumia. Uma das vítimas foi de Ponte Nova. Ela fez a denúncia para a Polícia Civil, que começou a investigar o caso e chegou até o autor dos golpes. Uma vítima nos procurou, fez um boletim de ocorrência, narrando que ela anunciou um telefone nas redes sociais e ela foi contatada por uma pessoa que se identificou com o Sidney, que seria proprietária de uma loja chama Mega Eletrônicos e que negociou com ela através da rede virtual o telefone e chegou a enviar um link do mercado pago, o mercado do PagSeguro, como se tivesse efetuado o pagamento, mas que esse pagamento só seria desbloqueado a partir do recebimento da mercadoria. A vítima, então, enviou o telefone para essa pessoa que seria uma pessoa que iria fazer simplesmente transportar, mas que, na verdade, era o próprio autor. A partir dessa informação, nós começamos a investigar e descobrimos uma segunda vítima do mesmo golpe. Então, conseguimos rastrear e localizá-lo lá em Viçosa. Quando os investigadores lá compareceram e descobriram que ele estava de posse de um terceiro celular, que era furtado, então ele foi encaminhado à delegacia de Viçosa e lá ele foi autuado por receptação, pagou a fiança e acabou sendo liberado. Esse caso foi um caso possível de resolver porque nós identificamos que o autor estava aqui próximo, então facilitou a diligência. Mas a gente até divulga para que caso mais alguém tenha sido vítima desse tipo de golpe, que nos procure. O caso acende o alerta contra os crimes virtuais, que estão cada vez mais comuns. Principalmente essas vendas fraudulentas pela internet, às vezes o site que a pessoa compra é falso, mas o principal mesmo é o falso empréstimo. A gente até alerta que nós já tivemos casos de repercussão aqui em Ponte Nova e a gente tem notado um aumento nesse tipo de crime novamente. O delegado passa algumas orientações para que as pessoas não caiam em golpes pela internet. A gente chama atenção que financeiras, os bancos, não fazem empréstimo via WhatsApp. Que a pessoa procure, quer fazer empréstimo, procure sua agência bancária, procure uma empresa de factory conhecida e que não faça depósitos em contas de particulares. A empresa, a pessoa jurídica, ela não fornece contas particulares e não faz negociação pelo WhatsApp. Então que tome esse cuidado e caso tenha sido vítima, que procure a delegacia, faça o boletim e represente no sentido que quer providências. Quem não tem o hábito de comprar, de fazer negócio pela internet, primeiro que, antes de concretizar qualquer coisa, que procure alguém de sua confiança, que tenha já essa habilidade e se aconselhe antes de concretizar. Que não forneça seus dados pessoais, seus dados bancais, principalmente o número do cartão e a senha do banco e que não faça depósitos em contas de particulares. Nesse caso do falso empréstimo, é muito comum que o estelionatário, o golpista, peça que a pessoa faça um depósito para liberar o recurso. Se a pessoa está pedindo o empréstimo, não é comum que ela tenha que efetuar o pagamento. Na verdade, ela vai receber um pagamento. Então, se a pessoa receber alguma proposta nesse sentido, que ela desconfie e procure a polícia.